Quero ver se não vai conseguir chegar lá com essa moto, quanto de combustível nós tem? 115, meu Deus, vamos ter que correr Vambora Eu já tinha limpado todo aquele lado lá de trás, galera, daí eu vim pra cá É, peraí, agora eu fiquei confuso Do que lado eu tinha ido? Caraca, agora eu me perdi, lol Que doideira Onde que tá nosso lote, Jesus? Pra que lado que eu fui? Meu Deus, não é pra cá não E agora? Vou ter que pausar e esperar, já volto, galera, vou ter que ver se eu acho Aí, achei, galera, é aqui Achei de tartaruga aqui no caminho Vê se a gente consegue formar umas balinhas e matar nelas Tem outra caixa aqui Ai A gente tá te tomadando Calma aí Bora matar você O que que deu pra nós? O que que deu pra nós? O que é? Ah, só o negócio de deixar aí Tem mais alguma coisa pra cá? Tá correndo por quê? Tô subindo Turtle labor, calma Turtle clear master, lol Isso é matador de tartaruga master, rapaz Ganhamos... Ai Meu Deus Ganhamos o diploma de matador de tartaruga, galera Morre! Meu Deus Estamos sem nada aqui pra voltar pra casa Vamos pegar só aquela mochilinha ali e vamos vazar, galera Tô matando na bala porque nós não temos mais recursos Não tem nada pra fazer, jamais Nossa, não tem bala pra dar pra eles Toma, seu esqueleto, maldito Que robô que me assassinou Vem cá Corre não Tá correndo por quê? Tá achando que vai ficar barato assim? Tu me matou Nossa, tem um bicho ferido Tem um dinossauro ali, galera Vem cá, seu esqueleto, maldito Morreu Seu maldito Agora é tu, tartaruga Tem um rex ali, galera Nossa, não é só um, não Parece que é dois Toma Seu rex, maldito Nossa, ele é rápido Ele é rápido Ai Para Nossa, matamos Caraca, galera Tinha um raptor aqui Matamos outro também Mata só você pra eu poder Botear tudo tranquilo Morre Loteia tudo Moleque doido Aí sim Tudo merecido Que isso Que doideira Nosso inventário ainda tá cabendo coisa Ah, não Eu acho que a mochila é infinita Lol Crafting material Crafting material Cadê o bichinho que tá aqui escondido Vem cá Deixa eu conversar com você, cara Volta aqui O bicho tá camuflado aqui, galera Como é que faz? Vem nele Vem cá Quero ver o que tu vendeu pra vender Pra tu tá aqui nesse lugar tão fodido Mais raptors Raptor feio Raptor feio Toma tiro Raptor feio O que tu tá vindo fazer aqui Aqui seu raptor feio Vem então Vem Raptor feio Tudo feio 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 Rapaz, eu sou o novo rei dessa dungeon Rapaz Queimada nessa dungeon aqui sou eu Eu que gerencio tudo aqui agora Sou idiota, rapaz Olha lá Todos os malditos desses bichos Ficando nessas cavernas aqui Eles entram nessa parede Bugadamente Malditos É, acho que a gente já limpou essa caverna Já deu Acho que já deu A gente já pode tentar ir pra lua Vamos tentar ir pra lua Vou ir lá pra casa e já volto Beleza Vou fazer a espada aqui rapidão Nossa nova espada Moleque O que que é isso aqui? Ela tem Várias modalidades Aí Ó Olha que doideira Cara Esse jogo Tá ficando legal Tá ficando da hora Bora pra lua Deixa eu ver se nós Tem uma parada de ir pra lua Ué, onde será que é, hein? Generador Aqui, esse aqui, ó Nossa Eita Onde eu coloquei o negócio? Space travel Vambora Ficou tudo preto, galera Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Olha o chute Vamos pra lua Vamos ver o que que vai virar Beleza, galera Eu não entendi muito bem Mas não funcionou Acho que a gente não tem level Esse aqui é um portal Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não entendi esse portal, não Acho que a gente não tá com a blueprint certa, galera Se a blueprint pra gente ir pra lua é outra Vamos andar Aqui, ó Tô tendo uns bichos diferentes aqui, ó Olha Bicho feio Morre Bicho não morre E o pior é que eu tô arrancando muito, hein Nossa Bicho custou morrer Nossa, é uma só na cartaruga agora Tadinha É uma só na menininha Vem cá você também Vamos ver Nossa senhora É só uma na orelha Tá Eu vou ver Dar uma andada aqui Explorar mais a fundo Ver se eu acho alguma coisa diferente Ou algo do tipo Alguma blueprint E já volto Galera Eu fui lá Num lugar mó treta A areia é movediça E lá tava tendo um terremoto Muito treta lá, galera Que eu tive que voltar pra casa Olha o que a gente achou Meu Deus Consegui uma pistola, cara Olha Agora nós temos uma pistola bolada Não é essa bagaça de madeira mais, não Sai pra lá Porque eu nem te quero mais Sai Sai, pistola Agora sim Nós tá padrão A gente conseguiu outra coisa Conseguiu blueprint de alguma coisa de bala Bala de alguma coisa Nós conseguimos Eu só não sei onde que faz Aí, rapaz Agora é saber Onde que foi Ei, aiá Ei, láiá A gente não sabe de nada Rampa Fala forte Não Isso aqui é coisa da casa Aqui também não Não Não, não Aqui, não Esse aqui é o nosso baú Esse aqui é o portaco Não sabe como é que funciona Homeplant Stargate Acho que isso aqui é pra voltar pra casa Vamos testar a nossa pistola nova Pera aí Nossa Que que é isso, cara Galera Eu vou andando agora Vou mostrar pra vocês que loucura Vamos suave Ah não, peraí Nós temos que curar Nossa vida Nossa pistola nova É o debolho Cadê, cadê Quero mais bicho Ó Eita Ô bicho Me ajuda, né Sabe o que eu tô falando que ela é boa Você não quer morrer? Caraca Que roubado, galera Olha o tamanho daquele Vem cá Toma Adianta eu chorar, não Que nós mata mesmo Que nós é estronda Tá subindo rápido, por quê? Tá fugindo de alguma coisa, é? Ah, rapaz Hello, consumer Hello, consumer O que que tem pra nós aí? Pera, não quero nada, não Vamos embora Vamos lá mostrar nosso negocinho Quantas madeiras Não tem madeira pra chegar lá, eu acho Eu acho que a gente vai morrer, cara Eu só me saí vivo Porque eu usei um teleporte E saí correndo, doido Olha, vocês vão ver Que da hora, galera Nossa, o cachorro Não para de latir, gente Meu Deus Para, para aqui Para aqui Para aqui É lá perto daquela parada Lá na frente Tem uns bichão Meio bacana Aqui, galera Aqui, ó Chegamos Olha que bicho feio E tem armadura Pera pra caraca Não morre nem Toma, sua maldita Já que tu tá batendo no outro bicho Aí a gente vai te matar Ai, 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 ai Ai, não toma picada disso, não Nossa Faz que ela acerta a nós Toma 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 Matamos Olha, dá blue e print Print de que? Ar enlatado Lol Isso aqui acho que a gente mata na espada Vamos ver Esperar um pouquinho da nossa Ah, tem um tal de Acho que é fôlego, galera Tá vendo descendo ali, ó Um sol, alguma coisa O que é aquilo ali do nosso lado da nossa vida? Como é que eu vejo? Tem uma parada ali descendo Um sol Mó treta ali, ó Será que a gente precisa de sete Pra caçar aqui? Deve ser, galera Deve ser Vamos pegar a moto Vamos tentar voltar Nossa, sei lá o que é aquilo Tá complicado Tá descendo rápido Corre Corre Meu Deus do céu Por que será isso? Não tô entendendo Que doideira A hora que acabar Vocês vão ver Minha vida começar a drenar Caraca Corre Tá acabando Nossa, a gente tá longe Pra caraca ainda E vai acabar Ai Ai, meu Deus Começou a cair a vida Que que é isso? Por que não tá perdendo vida? Deixa eu tentar ver Porque é Ah, calor No deserto faz calor Caraca Ai, já voltou Caraca Aqui já é mais frio Que loucura Nem sabia que tinha temperatura aqui Caraca Vou voltar pra casa mesmo Deu pra mostrar Deu pra gente pegar uma pistola nova Ali é a caverna Que a gente faz direto Nossa casa aqui Caverna E nenhum outro negócio Não achamos nenhum outro lugar Pra nós ir não, galera Tentamos achar Mas não demos sorte não Calma Bora terminar de upar aqui Rapidinho Quase terminando de upar O level Ah, tem outra caverna Aqui embaixo Não é a mesma não Achei que era a mesma Vou entrar nela pra ver Caraca Estamos quase upando também Vem cá Aí Vamos entrar na caverna Pra ver Ué Não tem leva na caverna Por que será Uma linha vermelha Em cima do Do farm Não tô entendendo Por que que não tem leva na caverna Nossa, os bichos é level alto Aí a tartaruga é revoltada Da vida Ai Nossa, errou Ai, acertou Meu Deus Meu Deus Matamos Pupamos de level Vem cá Essa miserável Matamos Caraca A mesma coisa A mesma coisa da outra Só vai ter um bicho diferente No final Nossa, as tartarugas aqui São revoltadas Nossa, deixa eu colocar a arma Toma Toma Toma, toma Ai Quase acertou a gente Nossa senhora Vamos pra outra Não tinha nada O que que é Aquela pedra verde ali É cristal Vem cá Deixa eu ver É gema Normal Ai Lá vem o bicho Vem cá Nossa 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 Nossa, não é batendo o bichinho Que vende os ídolos pra nós Vai na frente Ai Eita É só dar um como que ele morre Ai O bicho tá atrapalhando Vem cá Ai Caraca Toma uma porrada dos dois Corre Corre Botar a arma Isso Matou Meu Deus O que que a gente faz agora Meu Deus do céu Tá difícil Tá difícil Tá fácil não Caraca Essa pistola é É foda Tom 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 Tá ficando da hora Tom 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 Só Pelotada na orelha Rapaz Só pra ficar ligado A gente matou três Cadê a mochila Aqui Sabia que a gente ia matar três Que não perde lote em vão não rapaz Eita Essas tarugas aqui são uns debones galera Vem Segue Nossa 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 Vai roubar meu Vai dar Vai dar KS não Morre Morre Calce então Ai Corre Que isso Mas tá muito rápido o negócio mesmo Só na cabeça Só na cabeça Tom 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 Toma rapaz Cadê Vem você também Ai Eles tão muito abusados Sua taruga maldita Vem cá Vocês tão achando que a caverna é de vocês Mas eu vou tomar de vocês Vem cá Toma tiro Vem cá menino Corre não Eu persigo mesmo Sem dó nem perdade Nossa Tem uma taruga meio grande ali Fiquei preocupada agora Mas vamos pra lá primeiro Pra cá Pra cá não tem graça Vamos pra taruga grande Toma sapo Toma sapo Ai lá Vem a taruga grande Vem uma Vem uma Vem uma Uma por vez Sem judiaria Errou 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 Tchau Caraca Tem hora que dá certo Mas tem hora que eu vou te falar Ai 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 Corre Nossa quase que a gente foi agora Agora foi corre mesmo Ih esse nosso vídeo vai ficar por aqui Galera se você gostou deixa esse like Tá ficando grande pra caraca Eu vou ter que Vou ter que fazer milagre aqui Que tá muito grande Não pega a continuação no próximo vídeo A gente terminar de explorar essa caverna aqui galera Caverna nova da ser taruga bolada Caraca Socorro Ih Se não é isso que tu se inscreva Valeu Falou E é nóis Tchau Tchau Tchau